O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Alberto Barroso, prorrogou a suspensão da contagem dos prazos processuais de todas as ações em andamento do STF que envolvam o Estado do Rio Grande do Sul ou seus municípios, bem como aquelas em que as partes sejam representadas exclusivamente por advogados inscritos na seccional gaúcha da OAB. Inicialmente, os prazos ficariam suspensos até hoje. A medida levou em consideração as graves consequências decorrentes do estado de calamidade no Rio Grande do Sul.